Essa cobertura tem um oferecimento de Balcão Rural, de Lopes Aviação Agrícola, Lojas Quero Quero, Agrocompany, Zunga Agronegócios, Cooperativa Agropecuária Costa Doce, Estilo Aviação e Postos Fita Azul e o apoio do Sindicato Rural de TAPES. Falamos de Brasília, direto para você que está em TAPES acompanhando essa transmissão ao vivo. Eu estou aqui com o Peter da Agrocompany, engenheiro agrônomo, e toda a comitiva de TAPES já está aqui em Brasília, o pessoal já chegou aqui. E, Peter, como é que vai ser essa luta amanhã? Já começa hoje, na verdade, né? Mas como é que vai ser essa luta amanhã contra o Fundo Rural? Boa tarde, Kevin. Amanhã nós vamos participar de uma audiência pública no Senado Federal, onde o intuito dessa audiência pública é derrubar o Fundo Rural. Nós viemos para Brasília, o Sindicato Rural de TAPES mobilizou os produtores da região, lotamos um ônibus e aqui agora estamos na Praça Portugal, aqui ao lado da esplanada dos ministérios, né? Essa praça fica atrás do Ministério da Agricultura, né? E nós estamos aqui mobilizados com os outros produtores do Brasil, né? Vem chegando gente aqui de tudo que é ponto do país, né? E estamos aqui em concentração, né? Nos reunimos, trocando ideias com outras pessoas de outros estados, né? Que todos estão passando pelas mesmas dificuldades que a gente vem enfrentando. A situação do agro do país é a mesma, né? A gente está sobretachado, a carga tributária é muito alta, né? Está ficando inviável de produzir no país com a carga tributária que a gente vem enfrentando, né? Isso são tributos federais como esse Fundo Rural que nós temos que derrubar, mas também no Rio Grande do Sul nós temos outro grande problema, né? Que é o ICMS, né? Isso aí está tirando a competitividade do nosso arroz, né? Do nosso arroz gaúcho, né? Nós não estamos sendo competitivos, né? As indústrias de arroz do Rio Grande do Sul não tem como enfrentar o arroz que vem do Paraguai, né? Esse arroz que sai do Paraguai, a lavoura do Paraguai está aumentando muito, muito forte, né? Com isso está chamando muita indústria também para investir no Paraguai. E o Paraguai está colocando arroz em São Paulo, Minas Gerais, com zero de imposto, né? E o nosso arroz sai do Rio Grande do Sul com 4,8% a 7% de ICMS, né? Então isso está ficando inviável, né? E isso aí estoura na gente, em nós, produtores rurais, né? Que somos a base da cadeia, né? E somos os maiores penalizados. Então por isso nós estamos aqui mobilizados com os outros produtores, os nossos amigos aqui do Brasil, né? Para que faça se valer a nossa vontade, né? Nós não admitimos esse fundo rural e nós vamos derrubar amanhã esse fundo rural, né? Estamos em tratativas aí, os produtores aqui com a frente parlamentar, né? Nós estamos aqui cumprindo, como eu já vinha falado para o Enon, né? Cumprindo o nosso papel, o nosso papel de produtor rural. O sindicato rural de Itapos está cumprindo o papel dele, né? Que é se impor, né? Quando o produtor rural está sendo penalizado, né? E isso aí a gente está fazendo, né? A nossa obrigação, o nosso papel como produtor rural, a gente está fazendo. Que é vir aqui a Brasília, que é o centro das coisas, é onde todas as decisões são tomadas, né? Vim aqui protestar, demonstrar o nosso descontentamento para que isso, que a nossa voz seja ouvida, né? E a gente exige dos deputados e senadores que derrubem essa lei. Essa tributação, ela é inconstitucional desde 2010. E nós não iremos aceitar outra posição a não ser a isenção total, né? Deste passivo que vem se falando, que estão tentando cobrar desde 2010, né? A conversa é essa, né? Eles estão falando em refis, aí agora a tarde a gente já ficou sabendo aqui que estão articulando que Ah, um desconto de 80% ficaria muito bom para vocês, então isso não se aceita. Porque essa lei, ela é inconstitucional e nós não iremos pagar, né? Então a gente está aqui pelhando para que isso acabe, né? Para derrubar esse fundo rural e nós não temos condições de pagar 2,1% da nossa produção, porque nós já contribuímos com o INSS, né? E esse passivo aí seria a gota d'água para todas as indústrias da nossa região e consequentemente para a gente, produtor rural, né? Não tem condições, não existe capacidade de pagamento para que se consiga pagar esse passivo, né? Nós já temos inúmeros outros compromissos a cumprir, né? A lavoura de arroz vem enfrentando há anos dificuldades, né? Existe muita conta prorrogada, muitos investimentos que foram feitos nos últimos anos e a gente não tem condições nenhuma, né? De suportar com mais essa tributação inconstitucional. Então a gente está aqui para que seja feita justiça, né? Isso é injusto e nós iremos derrubar. A nossa voz vai ser ouvida. Tá bom, muito obrigado, Peter, que está acompanhando aí essa viagem de 36 horas. Fez também essa viagem, né, Peter? 36 horas, né, de ônibus. De dia, tranquilo. Agora, durante a noite, é brabo. Mas é um sacrifício que vale a pena. Eu acho que a gente tem que se posicionar. Porque se nós ficarmos quietos, se nós não abrimos a boca, nós temos que participar, nós temos que nos interar. A gente tem que saber o que está acontecendo, né? Porque a gente não pode apenas... Nós devemos cumprir o nosso papel, que é dentro da porteira, que é trabalhar, que é produzir, que é ter rentabilidade. Esse é o nosso papel. Mas nós precisamos também, os produtores também, tem que ter ciência daquilo que acontece, né? Porque se essa lebre não fosse levantada, né? Se esse movimento não tivesse acontecido, né? A região toda ia estar pagando agora 2,1%. Então, se o Sindicato Rural de Itapes não tivesse se mobilizado, né? E os outros sindicatos do Brasil, através da voz do campo, né? Não tivesse levantado essa bandeira e nós não estivéssemos hoje, aqui em Brasília, com o intuito de derrubar essa tributação amanhã, o que ia acontecer é o seguinte, minha gente. Nós iríamos pagar 2,1% daquilo que tudo que nós produzimos, né? Nós já pagamos no recolhimento da soja, né? As indústrias de soja, elas tributam, elas recolhem o imposto e pagam para o governo, né? Só aqueles produtores que têm em binar, que não são descontados de 2,1%. E as indústrias de arroz teriam que fazer a mesma coisa, né? A partir dessa nova votação do Supremo Tribunal Federal, né? Mas então a gente está aqui buscando justiça, porque em 2010 foi unanimidade, 11 votos a zero, a inconstitucionalidade do Fundo Rural, né? E agora, para uma decisão política, né? Voltaram à constitucionalidade, por 6 a 5, né? Então, ainda assim, né? A gente tem que brigar por essa via jurídica, mas principalmente com aquele que nos representa, que são os parlamentares, né? Que estão aqui, né? Em Brasília, ganhando fortunas aqui com o nosso dinheiro, né? Então é isso aí que a gente está fazendo aqui. Pressão em cima dos nossos representantes para que a nossa voz seja ouvida. Certo, muito obrigado, Peter. E a gente pode ver aqui todas as pessoas que estão participando aí, já um movimento crescente aqui na Praça Portugal. É uma praça que fica aqui junto ao Ministério da Agricultura, fica próximo aqui ao Ministério da Agricultura. Muitas pessoas já reunidas, sairá também um churrasco durante a noite aí. E nós tivemos uma pequena interferência técnica aqui, rapidamente voltamos agora de Brasília. Nós estamos falando aqui com o patrocínio de Dilopes, Aviação, Balcão Rural, Lojas Quero Quero, Agro Company, Zunga Agronegócios, Cooperativa Agropecuária Costa Doce, Estilo Aviação, e Distribuidora TRR de Sul Diesel, Fita Azul. Muitas pessoas já chegam aqui à Praça Portugal, pessoas aí de Uruguaiana, também de Passo Fundo, esses do Rio Grande do Sul, muitos outros produtores também de Goiás, Minas Gerais, São Paulo, de muitos estados do Brasil, estão acompanhando esse primeiro dia então, de ato contra o Fundo Rural. E você vai poder acompanhar todas as informações aqui pela Lagoa TV, fique ligado em nossa programação, nós voltaremos ao vivo, em instantes, com mais entrevistas aqui de Brasília. Um grande abraço a todos, e nós voltamos já já. Fique ligado!